Voltamos! Vamos embora para o nosso vídeo? Tem atualizações de outras informações para vocês. Olha, antes, vou até me ajeitar aqui, esqueci até de te falar, tá? Uma semana espetacular para todos vocês. Cheiro no teu coração, muito obrigado por estarem aqui. Saibam que a recíproca de todo esse carinho que vocês me oferecem, e eu pego logo que eu perco oportunidade, saibam que é muito recíproco, tá, gente? Muito obrigado de verdade, que essa semana de vocês seja espetacular, cheia de bênçãos, trabalhosa também, porque a gente tem que trabalhar mesmo para conquistar o nosso, mas que Deus possa abençoar e que ele possa ser teu guia, sempre nessa semana aí que se inicia, tá? Vamos embora falar de esporte e uma informação nova, tá? Kaique, o craque de Claudinei Oliveira, não viajou com a delegação do esporte. É a segunda vez que ele não vai ficar nem no banco de reservas numa partida do clube. Isso porque na segunda passada, fazendo sete dias hoje, o Kaique não esteve, né, porque foi vetado, teve um problema de departamento médico. Então não viajou novamente. Gustavo Coutinho continua como titular, até porque eu, vocês sabem aqui, e alguns de vocês, ou todos vocês, não sei, mas já pedia o Gustavo Coutinho e o time titular antes mesmo dele entrar, né? A gente, inclusive, disse, ó, cara, eu vim arreptado no jogo contra o Novo Horizontino, que ele marcou o gol decisivo, 42 minutos já, e no outro jogo contra o CRB, o Claudinei Oliveira insistiu em Kaique, cara. Isso pra mim não existe. Isso pra mim é algo fora da realidade do que o esporte pode ter com um e pode não ter, porque deixa de ter com o Kaique dentro de campo. Com o Kaique dentro de campo, o esporte deixa de ter mais oportunidades de vitória. Mas o Gustavo Coutinho chegou à sua hora, depois do critério todo que o Claudinei Oliveira teve, né, ele engoliu o critério dele, mastigou tudo, e agora, com obrigação, porque o cara tá decidindo, o cara decidiu, o cara for o melhor em campo na partida contra o Bahia, tem que seguir, até porque o querido dele tá no departamento médico, né? Mas vamos aguardar pra ver, realmente, como o Claudinei Oliveira vai colocar o time em campo. Amanhã deve ter a volta de Rafael Thierry também, né, e aí o esporte já começa a ter uma nova cara pro jogo de amanhã, que é importantíssimo. Mais um confronto direto desse corredor polonês que se iniciou contra o Bahia, dois aniversários que o esporte normalmente leva, vantagem dentro e fora de casa, e esse ano vai ter que provar mais uma vez que podem vir com resultado positivo do Rio Grande do Sul. Outra notícia também agora envolvendo o jogo do Náutico, que é pós-jogo contra o Grêmio, no dia 1º de outubro, tá? O esporte tem intenção, sim, de levar o clássico dos clássicos, tá certo? Para a Arena de Pernambuco, tá certo? Tem, realmente, essa vontade de levar para a Arena de Pernambuco. Lembrando, o esporte tem, realmente, uma ideia boa, porque tem uma renda bem bacana, uma renda que vai aumentar, e se o esporte vir com resultado positivo de amanhã pra Recife, não tenho dúvidas que, sim, vai lotar a Arena de Pernambuco, até porque, pelo campeonato que o esporte disputa, e pelo campeonato que o Náutico também. O Náutico quer sair da zona, o esporte quer ir pra zona de classificação do G4 da Série B, quer subir pra Série A. Então, é um jogo muito decisivo pra ambos, né? Um querendo defender os seus objetivos dentro da competição. Então, o esporte, sim, tem, segundo o Yuri Romão, foi matéria do Globo Esporte, o Yuri Romão, ele deixou claro que, sim, estuda essa possibilidade, mas eu quero dizer alguma coisa pra vocês, depois do jogo contra o Grêmio, o esporte vai decidir levar, sim, até porque a renda fixa, né? Que tem, realmente, uma maior renda no jogo contra o Náutico. Tem o TOTUS com a nota também, que o esporte já mudou um pouco, a gente já falou disso aqui, né? Agora eu ingresso pro CPF, né? Várias outras coisas vão mudar também, pontos de troca, não vai ser só na ilha, vai ser em outros lugares também. Então, isso já deixa um pouco, né? A torcida melhor até pra ir. Então, um jogo que deve ser festivo, caso o esporte volte, com pelo menos um ou três pontos amanhã do Rio Grande do Sul. Informações que eu tive que trazer aqui, porque você não vai ficar desatualizado, aqui no nosso canal, meu não, porque é nosso. Eu abri pra gente, tá ligado? Tu não vai ficar, não. Aqui é uma roda de ameco, a gente vai... Só atualização mesmo e a gente vai tirando onda, tá bom? Cheira no teu coração, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? Qualquer coisa, é só falar comigo, Nicolas Lima, da Raina Oficial, lá no Instagram, no Twitter, é a mesma coisa, e tamo junto sempre. Cheira no coração e deixa o like, não dói nenhum. Fui bom.